Antes mesmo de começar a conversar com a dona Sony, eu gostaria de falar com o gamer do Playstation 5, com aquele proprietário do console da atual geração da Sony. É o seguinte, eu tô com você na causa, tá? Eu sinto a sua dor, sinto a sua dor é uma frase horrível pra falar no começo do vídeo. Eu tô do seu lado nessa história. Apesar de eu utilizar um termo duro no começo do vídeo, eu entendo perfeitamente a raiva que você tá sentindo e te dou todo o direito de você não investir mais dinheiro na empresa e no futuro console intergeração que a Sony apresentou pro mundo nessa semana. Ou na semana passada, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas o fato é que, e desculpa mais uma vez que eu vou utilizar essa expressão, mas a Sony te fez de trouxa. Por mais que você esteja contente com o Playstation 5 nesse momento, a Sony passou a perna em você, porque tudo o que a Sony está entregando no Playstation 5 Pro poderia ter entregue pra você, mesmo que isso levasse mais 3 ou 4 anos pra acontecer. E dá pra dizer sim que a Sony cometeu um baita de um estelionato quando lançou o Playstation 5 daquele jeito que lançou em 2020, cheio de falsas promessas ou de compromissos que não foram cumpridos. E agora vem a mesma Sony querendo cumprir com esses compromissos com um console que tá custando 700 dólares. A Sony enlouqueceu de vez, a Sony pensa que é a Apple e a gente precisa conversar sobre isso. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve aí nesse canal, dê o like pro YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante pra você e pode ser relevante pra outras pessoas. Clique na sineta pra receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão indignadas porque agora tem um console de uma geração que oficialmente foi jogada no lixo. Essa atual geração de consoles está na lata do lixo de forma definitiva e não apenas e tão somente por causa da Sony. A Microsoft tem a sua culpa no cartório, mas hoje eu só vou bater na gigante japonesa que nem é tão gigante assim, já que a Sony depende tanto de venda de console pra fazer o seu negócio de videogame funcionar, é porque ela não é tão grande assim. Bom, poucas vezes eu vi essa reação de coletivo como eu vi dessa vez com o PlayStation 5 Pro. E eu imaginei que isso ia acontecer. Eu escrevi alguns artigos pro blog, gravei vídeos nesse canal comentando que o PlayStation 5 Pro era desnecessário, que ele iria irritar muita gente na época da sua apresentação e isso aconteceu. Eu não sei se eu estou exatamente no meu lugar de fala porque games não é o principal conteúdo desse canal. Eu acho que os canais especializados, aqueles que sempre falaram de videogames, eles estão numa posição melhor do que a minha pra falar sobre isso. E eu basicamente vou fazer coro com a galera que tem conteúdo de games, que é especializada nisso, e que está ou criticando muito a Sony pelas decisões tomadas, ou rindo muito de tudo isso, porque é tão trágico que chega a ser cômico. Então, assim, a Sony poderia ter retardado, Sony e Microsoft, mas eu estou falando só da Sony, mas isso se aplica a Microsoft também. A Sony poderia ter retardado o lançamento dessa atual geração que nós estamos vivendo, representado pelo PlayStation 5. Poderia ter retardado e poderia ter lançado essa geração de consoles mais ou menos agora, talvez um ano antes, quem sabe. Só que é o teu negócio. Precisava lançar uma nova geração em 2020 e não contava com a tal crise sanitária global que fez com que todo mundo ficasse em casa e que a produção de chips se paralisasse e tanto o Sony quanto o Microsoft tiveram muita falta de sorte, um timing terrível para poder lançar tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series e teve escassez de estoque, que os preços não eram convidativos, mas muitos agradecem até hoje porque essa geração chegou porque ao menos tinham uma coisa para se divertir em casa. Ou será que não? Porque, por outro lado, tem muitos gamers que hoje entendem que jogaram dinheiro fora, tanto investindo no PlayStation 5 quanto no Xbox Series. Porque essa nova geração, o que ela trouxe de realmente novo nos aspectos técnicos? Absolutamente nada. E isso porque a Sony deu a entender que o PlayStation 5 poderia rodar jogos em 8K e eu gravei uma série especial de vídeos só para falar de todas as mentiras que a Sony contou sobre o PlayStation 5 e que enganaram os compradores, enganaram os gamers que investiram dinheiro nesse console com a promessa de que ele poderia fazer tudo o que a Sony prometeu. Ela deu a entender que dava para rodar jogos em 8K na embalagem do produto, nas primeiras versões da embalagem do produto, quando, na verdade, ela não contou para ninguém logo de cara que era a capacidade de reprodução multimídia em 8K. A Sony só foi falar sobre isso em segundo momento quando os gamers começaram a pressionar. E só tem um jogo do PlayStation 5 que roda em 8K e ainda assim poderia ter chegado esse jogo, sei lá, no PlayStation 3. A Sony prometeu jogos em 4K no ativo. Não cumpriu. Pelo menos não cumpriu sem abrir mão do desempenho, sem abrir mão da fluidez dos jogos. Você até pode rodar alguns jogos em 4K, mas a 30 frames por segundo. E jogos de uma geração para outra também não foram devidamente adaptados. Os jogos exclusivos também você tem queda de desempenho, você acaba tendo as limitações técnicas do console. Então, a Sony fez de tudo para vender gato por lebre e conseguiu. E conseguiu muito bem porque é pelo menos o dobro de unidades de consoles da Sony vendidas em relação a Microsoft nessa atual geração. Então, a gente não teve um avanço técnico. Os jogos exclusivos para o PlayStation 5 depois de 4 anos de lançamento são raríssimos. E quem se deu bem é aquela galera que ficou com o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro. Porque, basicamente, o mesmo catálogo que está disponível no PlayStation 5 pode funcionar no PlayStation 4. e as melhorias de gráficos de desempenho da experiência de uso ela é residual. Ela não é efetiva. Se você compara os gráficos dos jogos de PS5 com os jogos de PS4 não tem tanta diferença assim. Tudo bem, você tem uma diferença de performance porque o PlayStation 5 usa, por exemplo, o SSD para leitura de jogos. Mas se você for uma pessoa mais paciente na vida você aguenta esperar o loading e as transições de tela para poder voltar a jogar já que ou tem o HD para ler aquele conteúdo ou para aquele material ou aquele volume de dados ou tem o disco de Blu-ray que a Sony está fazendo de tudo para aposentar isso do mundo dos videogames. Não só a Sony como também a Microsoft. As duas estão ali abraçadas nessa ideia de acabar com a mídia física nos videogames. só a Nintendo vai manter o seu formato proprietário e a Nintendo está dando gargalhada de tudo isso. É incrível como a Nintendo se deu bem com um console que ainda usa cartucho que comparando com Microsoft e Sony os consoles da Nintendo ou Nintendo Switch está muito atrás nos aspectos técnicos está muito defasado tanto que só agora a gente vai ter um Nintendo Switch 2 e ainda assim brincando, brincando a gente mal percebeu isso a Nintendo tem no Nintendo Switch um dos consoles de videogames mais vendidos da história. Tudo isso é uma cereja do bolo para a derrota da atual geração de consoles de videogames composta por Playstation 5 e Xbox Series. E aí vem a dona Sony e tem a coragem de entregar parte do todo que ela prometeu ou pelo menos vem de discurso do agora vai pode confiar na gente porque a gente vai entregar tudo o que vocês merecem receber mandou essa história mandou esse papinho e está cobrando 200 dólares a mais por isso. Esse Playstation 5 Pro já poderia ser o Playstation 5 com 2 ou 3 anos de atraso com todas as tecnologias que o console está recebendo agora e não me entenda mal eu não estou chamando o Playstation 5 Pro de porcaria ele é um ótimo produto de tecnologia ele é um dispositivo que eu tenho certeza absoluta que os gamers da Sony gostariam de investir o dinheiro nele. Agora pagar 699 dólares por um produto que é a assinatura do estelionato que a Sony cometeu para cima dos jogadores do Playstation 5 para cima dos clientes do Playstation 5 que investiram nesse console e o que é pior a Sony vem aumentando seu papinho seu estelionato ao longo do tempo porque aí lança a versão digital ou a versão mini do Playstation 5 porque a digital já existe desde a primeira versão mas lança o Playstation 5 mini que é o novo Playstation 5 e cobra a mais para você ter uma base decente para colocar o console na posição vertical e cobra a mais para ter o leitor de mídia física e isso tudo tem método visando o louco obviamente mas também visando a melhor relação custo-benefício para a própria Sony porque a Sony quer a Microsoft quer as duas estão abraçadinhas nisso acabar com os jogos em mídia física e as duas convenceram de que o formato digital era o melhor para nós olha o resultado então desde esse novo Playstation 5 refinado mini a Sony vem mandando o seu H o seu papinho de fazer com que o consumidor gaste a mais para receber a mesma coisa ou menos o console não vem nem com uma base decente são dois pedaços de plástico de acrílico transparente para você colocar ele na horizontal e não na vertical se você quiser comprar a base para colocar ele na vertical você tem que pagar mais e agora vem o Playstation 5 Pro ninguém pode dizer que eu não avisei que isso iria acontecer que esse efeito global de hate contra a Sony nesse momento iria acontecer tão logo o Playstation 5 Pro fosse anunciado porque a existência desse console por si é a assinatura do estelionato é a assinatura da incompetência é a prova cabal de que a Sony lançou um console em 2020 que a própria Sony sabia que em pouco tempo depois teria que lançar a versão atualizada desse console porque afinal de contas a tecnologia evolui e não tem nada de errado com isso porque na geração anterior três anos depois a gente já tinha o Playstation 4 Pro só que coloca uma diferença técnica considerável e cobra um preço que é muito otimismo da Sony acreditar que os jogadores ao redor do mundo vão pagar 699 dólares por esse console atualizado e só agora entregando tudo que foi prometido no Playstation 5 e não foi entregue nem mesmo o público americano vai engolir essa nem o público asiático ninguém que dirá o brasileiro já pensou você tendo que pagar mais de 7 mil reais em um console de videogames aqui no Brasil já está difícil pagar 3 mil e 400 3 mil e 200 4 mil que é o preço teto para um console dessa atual geração o Xbox Series X está mais ou menos nesse valor acredito que ele deve custar menos na sua versão all digital que a Microsoft apresentou recentemente mas não cria mais muitas esperanças diante de tudo que eu estou vendo dentro do mercado de videogames e das decisões que essas duas empresas estão tomando então a Sony está muito otimista para acreditar que esse console vai vender em escala global do jeito que eles estão imaginando são 200 dólares a mais que a Sony está cobrando para cumprir com todas as promessas que foram feitas no Playstation 5 isso para mim tem nome e sobrenome e é um nome pior do que estelionado tá a Sony basicamente chamou todo comprador de Playstation 5 de trouxa eu vou repetir aquilo que eu vi com outros produtores de conteúdo especializados no segmento game é desrespeitoso é um deboche é um acerte é provocativo é irritante vários adjetivos para classificar o que a Sony fez não dá para acreditar que eu vi a Sony assumindo que não cumpriu com as promessas feitas no Playstation 5 entregando aquilo que os gamers mereciam receber antes e cobrando 200 dólares a mais por isso e digo mais a gente tem que levantar sérias dúvidas sobre o potencial de hardware desse console porque grande diferença do Playstation 5 próprio o Playstation 5 o grande avanço e para isso você precisa de um hardware minimamente atualizado e mais potente é o uso da inteligência artificial para você gerar gráficos melhores e o Ray Tracing e isso cai no campo do subjetivo porque até que ponto essa inteligência artificial que a Sony está adotando nesse console vai ser eficiente para melhorar os gráficos por exemplo dos jogos do Playstation 4 tudo bem a gente pode ter uma memória substancial mas isso vai ser a regra para todos os jogos será que todos os títulos do Playstation 5 serão otimizados de forma decente e competente é muito trabalho de desenvolvedores é muito trabalho da Sony é confiar muito na EA trabalhando com um hardware que convenhamos não foi tão atualizado assim a Sony coloca números de porcentagem de potência bruta de capacidade de renderização capacidade de Ray Tracing mas isso não é teoria e a Sony não pode se esquecer que ela quebrou o vínculo de confiança com os clientes do Playstation 5 porque quando o console dessa atual geração foi lançado ela também prometeu mundos e fundos baseado no hardware que pasmem a Sony chegou a comparar com hardware de PC potente de PC gaming de PC de última geração pode ser até semelhante na arquitetura na forma como eles pensaram na disposição de componentes ou em como esses componentes vão trabalhar juntos mas nunca que o Playstation 5 poderia ser considerado um mini computador gaming encapsulado em um formato de nave alienígena nunca que a Sony poderia vender essa ideia infelizmente teve gente que acreditou nisso agora nós temos um Playstation 5 Pro que já nasce com um hate danado e é um hate justo tá os usuários principalmente os proprietários do Playstation 5 tem que ficar muito irritados com a Sony por causa do Playstation 5 Pro então é um console que já chega odiado é um console que chega cheio de dúvidas baseadas nas promessas não cumpridas e é um console que chega com preço abusivo exorbitante exagerado se bem que é o histórico da Sony se a gente for parar pra pensar quando a Sony lançou o primeiro Playstation a 199 dólares lá em 1994 muitas pessoas acharam aquele console caro demais e sim ele era caro demais eu só fui ter Playstation 1 na minha vida quase 10 anos depois que a Sony lançou esse console quase 10 anos depois quando já tava pensando no fim de vida útil quando já tinha o Playstation 2 é isso esse foi o fosso que a Sony criou dentro do mercado de videogames e isso é histórico dentro da fabricante japonesa então no final das contas eu acho que tudo o que aconteceu com esse anúncio do Playstation 5 Pro cria um ponto de reflexão pros jogadores pros proprietários do Playstation 5 e abre uma excepcional oportunidade para que a Nintendo continue a nadar de braçada ou amplie ainda mais o seu sucesso dentro da série Nintendo Switch e pra Microsoft em dar a resposta e recuperar terreno pra diminuir o massacre que tomou na atual geração porque eu não sei qual é a próxima intergeração que a Microsoft vai lançar e chega a ser meio estranho pensar que a Microsoft pode lançar um console de intergeração uma vez que acabou de apresentar 3 novas versões da atual geração do Xbox Series inclusive versão com 2 TB de armazenamento versão all digital então não sei o que a Microsoft tem em mente de verdade e espero ter essas informações de forma mais clara quando ela decidir se pronunciar sobre o assunto se bem que se depender do Phil Spencer nunca mais tem console Xbox afinal de contas esse homem já afirmou que a ideia da Microsoft é você rodar o Xbox ou rodar os jogos do Xbox em qualquer dispositivo desde que ele seja compatível ou tenha um hardware competente para tal e principalmente o plano da Microsoft é ter o Xbox no PC de vez porque senão eles não teriam feito tudo aquilo que fizeram no Game Pass de ter feito aquela bagunça no Game Pass de lançar um plano standard que é defasado lançar o core que é uma porcaria deixar o ultimate caríssimo e a melhor relação custo-benefício do Game Pass hoje ser justamente o Game Pass para o PC de qualquer forma é a chance que a Microsoft tem para diminuir o fosso e descontar na goleada que tomou da Sony dessa atual geração e quanto a Sony eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo em relação a Sony o máximo que eu posso dizer nesse momento é o que a Sony pirou de vez ela acredita que é a Apple ela acredita que os gamers vão pagar o preço que for para ter o Playstation 5 Pro ela acredita que lançou um produto de luxo sim mas um produto que todos vão querer ela acredita que é a Apple a grande diferença é que a Apple foi agregando valor ao iPhone ao longo dos anos e mesmo eu achando o iPhone muito caro é inegável que é um produto de tecnologia que todo mundo quer porque entende que tem valor agregado ali um Playstation 5 Pro custando quase o mesmo preço de um iPhone é inconcebível no mundo que nós vivemos hoje a Sony precisa ver os conceitos urgentemente antes que ela se afunde cada vez mais nesse buraco que ela mesma está cavando e a Sony sim é parcialmente responsável pela crise que nós estamos vivendo no mundo dos videogames nesse exato momento e a Sony que nós estamos Obrigado.